Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a fazer aqueles GIFs ou figurinhas personalizadas que se mexem da forma que vocês quiserem chamar, tá bom? Eu vou estar te ensinando a fazer com as suas fotos ou com seus vídeos, aí diretamente pelo WhatsApp, tá bom? E você vai poder estar brincando aí, compartilhando com seus amigos, tá? Então, sem mais enrolação, sem demais e sem menos, e simbora pro vídeo! Bom, galera, e o primeiro passo, você vai estar entrando aí no seu WhatsApp, vai escolher um contato e vai pedir pra ele te enviar uma figurinha, tá bom? Lembrando que essa figurinha você não pode ter ela como favoritos, tá? Então pede pra ele te mandar uma figurinha nova. Tendo essa figurinha em mão, a gente vai sair agora e vamos entrar num aplicativo que é o GIF Mac. Eu vou estar deixando um link para downloads dele aqui na descrição. Esse aplicativo aqui, galera, que vai transformar suas fotos ou seus vídeos em GIF, tá bom? Então vamos entrar nele aqui. Bom, galera, estando aqui dentro do app, pra você que acabou de fazer o download dele, vai estar aparecendo um mais aí no meio, onde você vai estar clicando, tá? Se você já baixou e já fez algum GIF, alguma coisa, alguma alteração dele, você vai clicar aqui no canto, beleza? Que no meu caso ele vai estar te dando essas opções da câmera, pra você poder estar gravando um vídeo e já transformando em GIF, ou pegar um GIF na galeria, ou escolher foto. Então no nosso caso vai ser no meio aí, que é o From Video. Ele já vai abrir essas opções pra você poder escolher aonde vai pegar o seu vídeo. No meu caso é na galeria. Galera, eu não tenho um vídeo, assim, específico pra fazer o GIF, então vou estar pegando qualquer vídeo aqui como exemplo, tá bom? Então vamos ver. Eu vou estar pegando esse aqui do canto Unha Pintada, não sei se vocês curtem, mas eu curto bastante. Se você curte, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora, galera? Vamos pegar esse vídeo aqui embaixo, essa barrinha aqui, vamos cortar ele, tá bom? Pra ele não ficar muito grande, senão ele não vai aceitar. Vamos deixar ele aqui no máximo com 5 minutos, 5 segundos, tá bom? E após isso vamos deixar ele aqui bem quadradinho, beleza? Que é a forma que vai estar aparecendo lá no WhatsApp, tá bom? Após isso vamos clicar aqui em Ebbling no canto, que ele vai estar transformando. Beleza? Aqui está mais ou menos como é que vai ficar, beleza? Então vamos clicar aqui em Salve, vamos esperar ele salvar. A qualidade não precisa ser tão alta aí, porque você já sabe como é o WhatsApp, beleza? Então vamos clicar e vamos esperar ele baixar, porque a gente vai entrar agora em um outro site. Bom, galera, após o vídeo ter salvado lá o nosso GIF, vamos entrar agora nesse site, que é o EzerGIF.com. Não precisa se preocupar ou entrar aí no seu navegador, vou estar deixando o link aqui na descrição. Tudo que você for precisar nesse vídeo, está aqui na descrição, tá bom? Então vamos clicar aqui em Redimensionar, beleza? Ele vai estar dando essa opção, mas a gente vai clicar aqui em Escolher Arquivo. Ele vai nos dar essa opção embaixo, a gente vai em Arquivo novamente, ou em Galeria, vai depender aí do seu celular. E aqui ele vai abrir os nossos arquivos e a gente vai escolher aquele GIF que a gente fez, beleza? E vamos subir para o site. Então, no começo ele não vai aparecer aqui no site, beleza? Então a gente vai descer aqui e vamos clicar em Envio, que assim ele vai estar subindo aqui para o site e vai estar aparecendo aí na tela do seu celular. Bom, e o vídeo já está aqui no site, tá bom? Então vamos descer um pouquinho mais para baixo, vamos vir aqui em Largura e vamos clicar em 500, beleza? 500 ou 480, vou estar botando 500 mesmo, tá? E em Altura também 500. Após clicar, após botarmos aí em 500, vamos clicar aqui em Resi Imagem. E aí ele vai estar nos gerando um novo GIF, beleza? Gerou aqui um novo GIF, vamos clicar aqui em Converter, tá bom? E aqui em WebP, tá vendo galera? Para o WebP, se caso a sua página não estiver traduzido. E se não estiver traduzido e ainda estiver em inglês, estou WebP. Clicando em cima, ele vai nos gerar um novo vídeo, um novo GIF agora no formato aí do WhatsApp, beleza? Está gerado aqui e a gente vai aqui em Converter para o WebP novamente. E aí ele vai já deixar naquele jeito, beleza? Deixou naquele jeitão, agora a gente vai clicar aqui em Salve, beleza? Que ele vai estar salvando o vídeo na nossa galeria. Beleza? O vídeo já salvou aqui, a gente pode conferir aqui na nossa tela de notificação. E agora a gente vai sair do site, beleza? E vamos precisar galera, de um Gerenciador de Arquivo. Se você não tem um Gerenciador de Arquivo instalado no seu celular, eu vou estar deixando o link aí na descrição. Mas primeiro galera, se você está gostando desse vídeo, deixa o like que nos ajuda bastante, beleza? Vamos entrar aqui em Gerenciador de Arquivo. Vamos vir em Armazenamento Principal. Vamos desse aqui, no meu caso é GB WhatsApp. Mas no seu pode ser o GB e pode ser o WhatsApp normal. Vamos entrar nele, beleza? Vamos vir em Mídia. E em Mídia vamos procurar por WhatsApp Stickers. Que é isso aqui. Pronto galera, a foto que eu vou precisar, eu vou estar usando, pode ser essa aqui do Reinaldo, beleza? Mas no seu aparelho, quando ele te mandar aí o Stick, vai vir para o último. E no nosso caso a gente vai precisar dele em primeiro, tá bom? Ou seja, aqui onde está esse neguinho aí do WhatsApp aí, beleza? Então vamos vir aqui nos três pontinhos, vamos vir em Visualizar, vamos vir aqui em Organizar e vamos clicar em Data para baixo. Porque os que estão embaixo vão vir tudo para cima, tá bom? E os que estão em cima, que é os antigos, vão ir para baixo, beleza? Então você vai escolher o seu GIF e vai clicar em cima, segurar e vamos vir em Renomear. Clicou em Renomear, galera? A gente vai copiar esse nome, beleza? Vamos clicar aqui, selecionou o nome, vamos em Copiar. Depois a gente dá um OK, vamos clicar em cima do Stick, a gente copiou o nome e vamos apagar. Tá bom? Lembrando que esse Stick você não pode ter ele como favorito. Após isso vamos voltar e vamos lá buscar o vídeo que a gente baixou do site, beleza? Aqui ele vai estar em Download. Vamos vir em Download, beleza? Clicando em Download, vamos escolher lá para identificar melhor o nosso GIF, galera. Ele vai estar com o nome na frente, ExerGIF, beleza? Então a gente vai clicar em cima, vamos em Renomear. Vamos apagar o nome do GIF e vamos estar colando o nome daquele GIF que a gente copiou que o amigo lá mandou, beleza? Copiou, ele sumiu daqui, mas ele não desapareceu. A gente vai procurar ele novamente. Ele vai estar aqui embaixo. Vamos clicar em Segurar. Vamos clicar em cima e segurar e vamos vir aqui em Copiar, tá bom? Copiou, galera? Vamos voltar novamente. Vamos entrar em GB WhatsApp ou no seu WhatsApp. Vamos vir em Mídia, vamos vir em Sticker e vamos colar ele aqui, tá bom? Colou ele aqui, ele já apareceu ali em cima, tá bom? E agora o que é que a gente vai fazer, galera? Vamos sair, vamos fechar todos os aplicativos que a gente abriu, incluindo o WhatsApp e vamos entrar agora no WhatsApp e vamos nas conversas que aquela pessoa te mandou o Stick, beleza? Bom, galera, e quando a gente entrar na conversa daquela pessoa que te mandou aquela imagem, beleza? Ela vai estar transformada naquela que a gente fez lá no site, tá bom? Então aí você pode estar agora ativando como favoritos e mandando para a pessoa que você quer. Chegou aqui em favoritos, ela está aí e você manda agora para quem você quiser, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like se você chegou aqui até o final, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Falou? Fui! Fui!